Aí galera, aí ó, dona Ana aí brincando de carrinho, aí Lorena, a vovó brincando carrinho de boneca, ó o carrinho de boneca da vovó, ó, aí a vovó brincando com o carrinho de boneca aí, ó, ó. A vovó agora arrumou um brinquedinho, ó. Vovô comprou o brinquedinho pra vovó, ó. Carrinho de vovó, Lorena, aí ó. Ó a vovó coitando o grama com o carrinho. Beleza? A vovó tá gostando da brincadeira, ó. Ficou top, hein? Coitando aqui perto da pezinha de guaiaba aqui ficou filé. A vovó tá gostando. Não faz força, só empurra e puxa. A graminha vai ficando filé. Cuida só rastelar. Beleza? Valeu! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Obrigado.